Eu vou votar, seu homem bom, porque eu acho que eu tenho uma missão. Eu vou gravar um vídeo na frente da delegacia militar e outro da civil. São duas pra nada, né? Até pra população saber porque o comandante já saiu daqui, que foi uma treta que teve entre a polícia militar e a polícia civil. E quem estiver falando a verdade, que se explica pra população que não é justo nós pagar um pato tão alto pelo acontecimento que teve. Eu não sei quem é certo nem quem é errado, se foi o comandante de âmbito ou se foi o delegado lá quem é certo. Eles resolvem o problema entre eles. Agora a população não pode pagar esse pato. Porque nós temos hoje dois delegados incompetentes, temos um comandante mais incompetente e o povo paga o pato. Aqui todo mundo tem que andar na árvore e meter bala.